Olá, amantes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero contar para vocês qual é a plataforma que eu estou escolhendo para desenvolver o aplicativo. Então esse é o segundo episódio lá da nossa série para criar uma plataforma de produtividade gamificada. Então, eu cheguei à conclusão de algumas coisas. Primeiro, eu quero que esse aplicativo funcione tanto em Android quanto em iOS. Mas eu não vou desenvolver esse aplicativo para Android e depois desenvolver ele para iOS. Geralmente a melhor forma é fazer separado. Tem umas formas de fazer um aplicativo só e aí meio que, tipo, depois separar, vai ir para iOS, vai ir para Android, fazer as duas coisas. Mas é mais completo. Mas eu quero que ele funcione nos dois. Eu quero poder trabalhar nele num sistema que a gente chama de low-code. Ou seja, eu quero uma plataforma que me permita desenhar minha interface e sair arrastando botões e essas coisas. Ou que não me exija tanto de código, de linha de código. Vou usar isso também, porque você sempre tem que usar se você quiser ir um pouco mais fundo na hora de criar um aplicativo ou algo para o computador. Mas eu quero algo que seja low-code para não me dar muito trabalho. Eu não quero também me dedicar todas as horas livres do meu dia a isso. E com isso daí definido, eu cheguei à conclusão de que eu quero um aplicativo do tipo PWA, que é Progressive Web App. O inglês falhou um pouquinho agora. Progressive Web App. Que é basicamente uma página na internet, um site, um aplicativo que existe na internet, como se fosse uma página de site que você faz login e usa as coisas lá. Mas tem como você adaptar ele para usar no seu celular ou em qualquer dispositivo móvel. Dá para você instalar e usar ele. Precisa de internet para poder usar ele, né? Web App. É a chave aí do Progressive Web App. Ele funciona, né? Ele se adapta até ela ficar parecendo mesmo um aplicativo. Mas você precisa de internet para usar. E aí foi que eu lembrei que em um dos meus empregos de alguns anos atrás, eu aprendi a usar justamente uma plataforma que eu acho que vai ser ótima para isso, tá? Tem outras plataformas online, se você pesquisar. Provavelmente, se você é interessado nesse assunto, já apareceu até para eu lendo para você de algumas plataformas desse tipo. Mas eu gosto dessa porque ela me dá um workspace, uma área de trabalho para criar esse aplicativo de graça. Ela tem uma versão paga que dá um monte mais de funcionalidade. Mas a versão gratuita deixa eu criar um aplicativo, assim, super 100% completamente. O que é ótimo para mim, porque eu posso criar meu aplicativo e usar para uso pessoal sem problema nenhum. E se depois eu decidir que eu quero realmente disponibilizar, transformar isso num super aplicativo, eu vou lá e compro a licença e faço um aplicativo maior e disponibilizo. Mas a princípio, a versão gratuita, assim, ela é completa. Dá para fazer muita coisa e tudo que eu preciso vai estar nela. E essa plataforma é o Oracle Apex. É a Application Express da Oracle. Eu sei usar, eu aprendi a usar, eu aprendi um pouco da linguagem. E eu sei um pouco de SQL, que é a linguagem de programação principal que você precisa saber para poder mexer em algumas coisas lá dentro. Então, é nela que eu vou desenvolver. Aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como eu vou fazer isso. Mas não vou ir a fundo, porque aí vão ser milhões e milhões de tutoriais se eu for ir a fundo em cada detalhezinho que eu vou criar. Mas eu vou colocar aqui embaixo o link da página. E você pode ir lá, dar uma lida como essa e cadastrar. E ver se você consegue usar para alguma coisa. Vamos ver aí a minha tela, para mostrar para vocês o que eu vou fazer logo de começo. Então, ele fala que você pode construir aplicativos empresariais 20 vezes mais rápido com 100 vezes menos códigos. Essa é a timeline deles aí, tá? E aqui tem um botão, né? Comece gratuitamente. Basicamente, para você solicitar um espaço de trabalho gratuito. Mas aí, aqui embaixo, ele fala um pouquinho do Apex, né? Tem um videozinho aqui que vocês podem assistir. Eu, no caso, eu estou aqui no link barra EN em inglês, porque o meu navegador é em inglês. Mas eu acredito, tem algum lugar aqui que dá para você mudar. Aqui embaixo, ó. Linguagem, dá para você mudar o idioma se ele aparecer em inglês. Tem português também, se ele não pegar automaticamente do seu navegador. Mas provavelmente ele vai pegar automaticamente do seu navegador, tá? E aí, ó. O que é que é o Apex, né? Oracle Application Express, né? É a sigla. É uma plataforma de desenvolvimento de baixo código que te possibilita construir aplicativos empresariais seguros e escaláveis. Ele tem várias, né? Ele fala que tem world-class features, né? Ou seja, ferramentas de alto nível. E que você pode fazer isso em qualquer lugar, justamente porque é... Aqui é online, né? É uma plataforma online. Então, o legal também é... Não é só o que eu falei, né? De eu poder usar ele tanto no Android quanto no iOS. Mas como ele é um web app, né? Um Progressive Web App. A gente vai poder usar ele até no navegador mesmo. Como se fosse um site. Então, isso é bacana também. Aí aqui ele tem uma parte de... Para você aprender, né? Então, ele tem tutoriais, uma comunidade. Você pode fazer perguntas. Inclusive, quando eu usava ele mais ativamente antes, eu fazia... Tirava dúvidas na comunidade. E achar, né? Outras soluções, exemplos de aplicativos que você pode ver alguma coisa que você quer ou não adicionar no seu, tá? Então, vocês podem explorar aqui esse site depois. E aí, ó... No meu caso, eu apertaria aqui em Sign In. Porque eu já tenho um Workspace, né? Antes de gravar esse pedaço aqui, eu já criei o meu. E aí, se eu apertar ali no Sign In, ele vai vir aqui para essa aba. Eu vou botar o nome do meu Workspace, o meu nome de usuário e a senha que eu escolhi. Mas, para quem quer criar um Workspace agora, você vai clicar aqui, ó... Em Get Started For Free. Ou começar gratuitamente. Acho que é isso que vai estar no português. E aí, ele vai mostrar aqui mais uma paginazinha, né? Com o passo a passo do que é que você pode fazer. Você pode também instalar o Apex localmente, para ir desenvolvendo localmente. Mesmo se você não quiser usar aqui o navegador. Mas é usar o navegador de bolsa. Então, aqui, ó... Você pode requisitar um espaço de trabalho gratuito. Que é o que eu estou fazendo, né? Eu fiz, na verdade. Mas aí, quando você clica aqui, ele vai pedir para você botar os dados, né? Primeiro nome, sobrenome, o e-mail que você quer usar com isso. Qual vai ser o nome do seu Workspace? Tem que ser um nome único. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui... App Gamificado. Sei lá. E aí, esse nome de Workspace é o que você vai botar lá na hora de login, né? Que eu mostrei. Tem Workspace, nome de usuário e senha. E aqui, você vai botar o seu país. O país que você está. É mais para... Estatística interna deles, tá? E aqui, pessoal. Porque, pelo menos agora, eu estou criando para uso pessoal. Você provavelmente vai criar para uso pessoal. E se você clicar em organização aqui, ele vai precisar de mais informações. Enfim, é mais chatinho. Então, uso pessoal mesmo. E aí, você vai seguindo os passos aqui no Next. Ele vai mandar um e-mail para você. Você tem que confirmar aquele espaço mesmo que você criou e coisas do tipo. E aí, quando estiver tudo confirmado, você vai poder vir aqui no botão Sign In. E aí, vai botar aqui o Workspace, nome de usuário e a sua senha, tá? Então, eu já criei o meu. Mas, eu vou começar a desenvolver. E aí, quando eu estiver desenvolvendo, né? Quando eu for entrar e mostrar para vocês como é que está a página, essas coisas. Aí, eu volto aqui, né? Por enquanto ele está vazio, eu não vou entrar agora. Então, daqui a pouco, para vocês verem poucos segundos de edição de vídeo, eu vou mostrar como é lá dentro. Como é que está eu já criando o aplicativo. Então, eu vejo vocês em 3, 2, 1. Então, aqui, ó. Já estou na minha página interna. Já nesse meio tempo, eu criei aqui o meu aplicativo. Já está aqui. Já até customizei o ícone, tá? Porque o ícone, quando você cria inicialmente, é um ícone meio que padrão. Eu posso até criar um aqui para mostrar para vocês, ó. É só vir aqui nesse App Builder. E quando você clica em App Builder, vai vir justamente para essa página aqui. E aqui, ó. Tem a parte Create. Você pode importar um aplicativo. E você pode também procurar algum que já exista. Tipo, uma galeria aqui de... Que ele já tem pronta de alguns aplicativos. Para você ir familiarizando como é que o sistema funciona, assim, de começo. Se você não conhecer direito. Mas aqui, ó. No Create, você pode criar um do zero. E aí, ele, de novo, mostra a opção de criar um novo, né? From scratch, tipo, do zero. Você fazer o upload de uma base de dados. De uma planilha, basicamente, tá? Porque eu escolhi essa plataforma também porque ele funciona meio que como... Ele cria aplicativos baseados em uma base de dados. Num banco de dados. Num planilha de dados. Que é parecido com o que eu já estava fazendo no Notion. Então, para mim, vai funcionar muito bem para criar o aplicativo. E aí, você pode já ter uma planilha aqui com as suas tarefas. Ou com alguma coisa que você quer criar o aplicativo. E mandar para cá. Ou você pode procurar um starter app. Que foi aquilo que eu falei, né? A galeria de apps que ele já tem. De apps e... Outros desenvolvimentos no Apex. Que eles disponibilizam gratuitamente para você fazer o upload. E você ver como é que está funcionando. Cada uma daquelas funçõezinhas. Você pode adaptar para o seu aplicativo. No meu caso aqui, eu criei aquele lá como se fosse uma nova. E aí, ele vai abrir uma paginazinha aqui. Então, eu criei um nome para a minha aplicação. Eu escolhi um tema. Ele tem alguns temas disponíveis aqui. Eu usei o padrão. E depois eu modifiquei. Você pode mudar o ícone aqui. Só para as versões padrões dele. Você vai aqui e escolhe um ícone e uma cor. Dentre essas que ele tem. Mas lá dentro, depois, dá para fazer essa customização. Não dá para fazer aqui. Mas dá para fazer lá. E aí, foi isso que eu fiz. Depois. Aí, eles têm uma página home em branco. E você pode criar outras páginas. E aí, ele já dá os modelos dessas páginas aqui. O importante disso aqui é o seguinte. Vamos dizer, por exemplo. Um modelo que eu criei foi um modelo de calendário. Já de cara. Que foi o do modelo diário. Então, eu venho aqui. Deu o nome para essa página. E eu escolho qual é a minha tabela. Então, você já tem que ter essas tabelas criadas. Ou importando aquele arquivo que eu mostrei para vocês. E dá para importar. Ou criando isso aqui em SQL mesmo. E aí, foi o que eu fiz. Eu criei em SQL. Que eu já tenho algum conhecimento. Criei todas as minhas tabelas de tarefas. Quests. Mapas. E tudo que eu queria que tivesse lá no meu aplicativo. Eu já criei. E aí, ele aqui só me deixa escolher. E aí, eu já crio as páginas. Baseado nisso. Ele vai colocando essas páginas todas aqui. O que eu fiz a princípio. Foi criar só aquelas cinco páginas. Que eu falei para vocês no primeiro episódio. As cinco janelas principais. E aí, depois eu vou criar mais páginas. Para complementarem as funções daquelas páginas principais. Uma coisa que eu gosto de fazer é marcar isso aqui tudo. Porque, ó. Primeiro porque esse daqui, ele permite instalar o aplicativo. Tipo, no seu dispositivo móvel. Seja iOS ou seja Android. Ele dá essa possibilidade aqui com esse. Mas eu gosto dos outros também. Porque eles vão pegando estatísticas de uso do aplicativo. Tem uma paginazinha de feedback e tudo. Eu já deixei ela implementada aí por padrão. Tá? O resto eu deixo no padrão. E aí, eu clico em criar. Ele vai criar a minha aplicação. E aí, quando ela estiver criada, ela vai aparecer aqui. Nessa janelinha. Então, pode aparecer mais de uma aqui. Eu posso criar mais de uma. Por enquanto, eu só tenho uma. Porque é só o que eu vou precisar para esse meu projeto. Tá? Então, eu vou terminar por aqui esse segundo episódio. Porque eu acho que já é conteúdo suficiente. E nos próximos episódios, eu vou mostrando como é que está ficando a construção das páginas. Eu vou desenvolver hoje mesmo. Essas cinco principais que eu já implementei aqui dentro. E vou desenvolver outras que possam ser interessantes para esse aplicativo. E aí, depois eu trago aqui e mostro para vocês como é que ficou. Tá? Então, por hoje é isso. Desse episódio dois. Eu volto no nosso próximo vídeo. E até lá. Mantenha-se criativo. Tchau. Tchau.